Olá, sejam muito bem-vindos a esta sessão paralela do Synergy. Eu sou o Rodrigo Guilhoto, gerente de operações e negócios da RKM Tecnologia. Nesta sessão, você vai entender como deixar sua empresa mais ágil e inteligente, atingindo o compliance necessário e ter total tranquilidade para focar no core business do seu negócio. A LKM é uma empresa nacional que completou em 2021 26 anos de mercado. Sua especialidade é ser uma integradora especializada em soluções Thomson Reuters e SAP. Atualmente, contamos com mais de 85 profissionais em nossa equipe. Falando em projetos, só nos últimos 5 anos realizamos mais de 450 projetos. Atualmente, temos mais de 130 clientes ativos, com atuação no Brasil e em toda a América Latina, contando com profissionais fluentes em inglês e espanhol. Ao longo destes 26 anos, a RKM enriqueceu sua bagagem de conhecimento, atuando em clientes dos setores de manufatura, indústria de base, transportes e logística, setor automotivo, tecnologia e utilities, indústria farmacêutica e cosméticos, serviços, químicos e petroquímicos, setor financeiro, agro, alimentos e bebidas, varejo, serviços, consumer products, engenharia, óleo e gás, educação e publicidade, a área da saúde e também o setor público. Sempre convivemos com mudanças tecnológicas em meio à nossa área. Sempre que se tem uma mudança tecnológica, o seu objetivo é sempre muito claro, trazer mais simplicidade às rotinas do dia a dia. Uma dessas mudanças tecnológicas quero trazer para a nossa discussão agora. Você que usa a solução fiscal Thomson Reuters hoje, seja o MasterSaf Smart, IGF ou DW, já pensou que é possível evoluir, trazer ganhos para suas atividades diárias e ainda por cima manter toda a segurança e confiabilidade atual? Isso tudo é possível através da solução One Source Tax One. Esta é uma solução que já nasce grande, justamente pelo fato de ter como base toda a robustez exigida pelo fisco brasileiro, com sua experiência testada em diversos anos em outras plataformas sistêmicas. Vamos entender um pouco mais sobre os atributos que o One Source Tax One tem e que vão permitir a sua empresa fazer parte desta inovação. Um item importantíssimo é a questão da segurança. Estamos falando de uma aplicação em nuvem e você pode estar se perguntando neste momento, mas isso é seguro? Onde estarão os meus dados? A Thomson Reuters trouxe para o Brasil toda a expertise adquirida em outros países com a plataforma One Source, um alto nível de segurança, comprovado pelas melhores certificações no mercado, garantindo a alta disponibilidade dos seus dados em caso de eventos não programados. Toda a hospedagem das informações fica a cargo da AWS, que conta com um servidor de redundância de dados. Desta forma, você tem toda a tranquilidade de trabalhar, sem riscos ou interrupções, na sua rotina de trabalho. A Thomson também tem uma parceria com a Deloitte com o único objetivo, garantir total aderência e adequação à LGPD, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados. Uma plataforma cloud que te garante e permite maior escalabilidade para que você possa conseguir realizar acesso à aplicação. Você necessita apenas de um browser de navegação, que pode ser aquele da sua preferência, e uma conexão de internet. Desta forma, o acesso é remoto, a qualquer hora, de qualquer lugar, até mesmo aí, do seu aparelho celular, com possibilidade de aumento rápido da capacidade de sistema, sempre de acordo com o crescimento e as necessidades da sua organização. A Thomson, também preocupada com a aderência e melhoria contínua da solução, disponibiliza de equipes especializadas em User Experience, Customer Success e User Journal, com o único objetivo, garantir melhorias constantes na usabilidade do produto. E na Thomson Reuters, você tem voz ativa. A eficiência, todo o processo de aplicação de patches de atualização é de responsabilidade da Thomson Reuters. Uma nova linguagem de programação permite ganhos em produtividade e melhora do desempenho fiscal da sua empresa. Toda a abrangência e conteúdo continua sendo a maior cobertura tributária do mercado. O One Source Tax One atende a legislação brasileira em suas três esferas, federal, estadual e municipal, com o mesmo compliance das soluções MasterSaf Smart, GF e DW. Você deve estar se perguntando neste momento, ok, o que é mais possível agregar para a minha empresa hoje com a opção de migração do One Source Tax One, economia e custo-benefício. Aumento do ROI e redução de 10% a 30% no TCO, que é o seu custo total de operação, em média. Um novo formato para a negociação comercial do One Source Tax One. Ele dispensa a necessidade de licenciamento para módulos adicionais, não contratados hoje por sua empresa. É uma plataforma all-in-one, Tax One e One Source, dentro de uma única plataforma com maior cobertura de obrigações tributárias do mercado e com acesso a todos os módulos disponíveis. Todo o processo de migração é facilitado, pois ele utiliza a mesma estrutura de dados do MasterSaf e DW, contando com a preservação das regras e definições de interfaces SAP e Oracle. Também existe a possibilidade de manter os seus processos customizados no One Source Tax One, poupando o tempo e retrabalho de sua equipe. O projeto de migração é simples e seguro, com uma transição suave entre os sistemas que reduz o impacto no dia a dia do seu departamento tributário e que permite uma operação contínua durante toda a realização do projeto de migração até o seu Go Live. Se você trabalha na plataforma SAP com o uso e adoção do TDF ou mesmo a CR, o One Source Tax One 4 SAP é o add-on que você necessita para trazer segurança, compliance e celeridade na realização de suas tarefas e responsabilidades tributárias. Com o One Source Tax One 4 SAP, unimos o SAP TDF com a expertise fiscal Thomson Reuters, garantindo integridade de informação, otimização de recursos e custos, utilização de uma tecnologia de ponta, base de dados unificada, permite atingirmos ganho de processamento, dados em tempo real, monitoramento legal no processo produtivo, contando com o maior time de especialistas fiscais a favor do cliente, uma suíte tributária especialista para geração de valor ao negócio, entregas consistentes das obrigações. A solução complementar, o One Source Tax One 4 SAP, atua sobre a base de dados do SAP TDF, complementando e simplificando as ações do dia a dia de sua área fiscal, com atingimento de celeridade, segurança e compliance ao fisco brasileiro. Dentro do cenário complexo da legislação brasileira, queremos tratar especificamente neste momento do tema preço de transferência. Em linhas gerais, o controle de preços de transferências é a maneira utilizada pelo governo brasileiro para exigir que as receitas de exportação e os custos das importações nas operações realizadas via intercompany reflitam o estipulado na Lei 9.430 de 1996 e suas alterações posteriores, evitando assim perdas na arrecadação com o custo excessivo de importações ou mesmo o subfaturamento intercompany. Muitas empresas atualmente fazem uso de planilhas em Excel ou mesmo realizam contratações de profissionais para realizar uma vez ao ano esta atividade de cálculo para o preço de transferência e realizar assim o cumprimento da legislação. Geralmente, esta atividade é realizada muitas vezes sem uma comparação mínima entre os métodos de cálculos existentes e permitidos pela legislação atual. Esta, por sua vez, é clara, não exige ou determina que esta ou mesmo aquela operação deva utilizar e seguir um método específico. Com o objetivo de trazer à sua empresa a liberdade de análise e escolha da melhor opção para o preço de transferência, quero falar agora sobre o One Source Transfer Price, mais uma solução de TEX da suite Thomson Reuters que permite a você facilidade no rastreamento dos dados utilizados para o cálculo e a sua auditoria, uma navegação simplificada sempre voltada à melhor experiência do usuário, realização de cálculo por todos os métodos disponíveis na legislação atual, inclusive o PCI e o PSEX, solução cloud preparada para alto volume de dados, permite realizar parametrizações de critérios de cálculo mais detalhados com informações sobre a composição do valor apresentado, integração simplificada e com acuracidade de dados. Vamos ver agora em três passos todo o valor que a solução One Source Transfer Price traz à sua empresa. A origem das informações pode ser o seu RP, a solução fiscal Thomson Reuters, seu sistema de comércio exterior ou mesmo os arquivos finais do SPED. De posse das informações de origem e com os parâmetros definidos, a aplicação One Source Transfer Price realiza o cálculo das informações necessárias. Você, através da plataforma amigável e simplificada desenvolvida pela Thomson Reuters, pode avaliar os dados, cálculos realizados e optar pelo método mais vantajoso à sua operação e concluir as atividades. Lembrando que os dados originados na aplicação são disponibilizados no formato de entrega da Receita Federal visando o atendimento da obrigação acessória ECF. Você sabia que os tributos apurados pela solução fiscal Thomson Reuters, seja ela o Master SAF DW ou mesmo o One Source Facts One, podem retornar de maneira automática sem a necessidade de qualquer intervenção manual para o seu ERP-SAP? Através do AppTrib, a LKM desenvolveu o conceito de automação dos tributos apurados na aplicação Thomson Reuters para o SAP, seguindo sua estrutura interna. Vamos entender um pouco mais do funcionamento e possibilidades que o AppTrib traz à sua empresa. Os tributos apurados no Master SAF DW ou o One Source Tax One são classificados e identificados para gerar o pagamento. Os dados são extraídos e carregados no SAP, gerando desta forma os lançamentos de pagamento de pré-editado. Neste momento, faz-se uso de todo o workflow de aprovação já implementado em seu ERP para os processos de pagamentos. Uma vez aprovados, a solução AppTrib providencia a geração do arquivo de envio de lote de pagamentos ao banco para processamento. Uma vez processados pelo banco, o AppTrib consome o arquivo de retorno com as baixas de pagamentos realizados e faz a contabilização das informações. Tudo isso sem a necessidade de qualquer intervenção manual em todo o processo, trazendo assim para sua companhia a celeridade e segurança que o tema exige. Iremos abordar agora um passo muito importante da jornada fiscal, a auditoria. E é ela quem garante e pontua a conformidade de todas as operações da nossa empresa perante o atendimento da complexa legislação brasileira. Uma das atividades realizadas pela área tributária é a de validar o arquivo das obrigações acessórias no programa definido pelo Fisco e avaliar o resultado ali apresentado. Muitas vezes, um arquivo sem erros ou mesmo advertências não garante toda a tranquilidade de atendimento ao compliance. Para que sua empresa possa ter ciência dos riscos e buscar o atingimento de compliance, quero falar agora sobre o One Source Tax Analyzer. Esta aplicação será a sua aliada e vai transformar o dia a dia da sua área tributária. Com o One Source Tax Analyzer será possível realizar gestão e mitigar o risco tributário atual, reduzir o volume de retificações e litígios fiscais, realizar uma redistribuição dos profissionais da área tributária para atuar como analistas. Você irá construir planos de ação efetivos para proceder com os saneamentos necessários em seus dados ou sistemas. E ainda de quebra, identificar eventuais benefícios tributários que hoje a sua empresa não desfruta por total falta de tempo. Além destas opções, o auditor da Thomson Reuters, One Source Tax Analyzer, conta com os seguintes benefícios. Uma plataforma cloud que elimina toda a necessidade de infraestrutura interna, seja para instalação, manutenção ou mesmo atualização da aplicação. Uma interface moderna e amigável com identidade visual intuitiva organizada por categoria de auditoria e critério de risco, classificando e organizando sua análise. Para alimentar a aplicação, você deve fazer uso dos arquivos oficiais de entrega ao fisco, atendimento a todas as obrigações federais e aos 27 estados brasileiros, além do SPED fiscal. Todo o apontamento realizado pela aplicação é sustentado e apresentado como fundamentação legal, que inclusive é atualizada diariamente pela Thomson Reuters, garantindo a segurança da sua análise. Com o One Source Tax Analyzer, é possível que você realize uma auditoria retroativa em suas entregas dos últimos 5 anos, fazendo assim com que você tenha subsídios para uma análise de exposição fiscal. Através de todo o apontamento realizado pela aplicação, é possível que você monte a estrutura de gerenciamento e acompanhamento da resolução até sua conclusão. Avaliação de benefícios fiscais e créditos tributários permitindo à sua empresa uma economia tributária. Como se não bastassem todas as dificuldades que falamos um pouco nessa sessão, a área tributária tem mais um grande desafio, gerir todas as necessidades da área, tais como administrar vencimentos de tributos e entregas de obrigações acessórias, diferentes fluxos de pagamento, uma gestão muitas vezes descentralizada, realizar controles e apurações, armazenar as informações apuradas e entregues, atribuir responsabilidades aos profissionais da sua equipe, acompanhar prazos e andamento de atividades. Pensando em dirimir e simplificar a gestão da área tributária, a Thomson Reuters idealizou o One Source Workflow Manager. Nele, é possível de uma só vez, calendário de vencimentos atualizado pela Thomson Reuters, são mais de 500 eventos cobertos pela solução, com aderência de 100% para federais e estaduais, e contando com uma cobertura para os principais municípios. Com a função Tax Calendar, você terá sempre à mão e atualizado os vencimentos de tributos e obrigações acessórias de sua empresa, acompanhar através do Workflow as atividades de sua área tributária, responsáveis e fluxos de sequências. Com o Workflow Manager, você será avisado sempre que algo sair do planejado nas ações da área tributária, sempre com o objetivo de poder intervir, sem trazer riscos ou perder o prazo de cada atividade. Centralizar em um repositório único e online todos os recibos de entregas, obrigações geradas, apurações e demais documentos que fazem parte da rotina tributária de sua empresa. A LKM também oferece a você as atividades e serviços de BPO, que podem suprir temporária ou definitivamente ações da sua empresa, contando com uma equipe de profissionais qualificados para a execução das atividades do dia a dia, com gestão de atividades com visão de compliance fiscal, a administração pode ser sua ou da LKM, definição de atividades conforme a sua necessidade, possibilidade de auditoria nas entregas realizadas para compliance, disponibilidade de profissionais 24 por 7, e alguns exemplos de atividades que podem ser executadas, importação de dados, conferências com o RP, emissão de relatórios, gerenciamento ou realização de apurações de tributos, fechamentos tributários ou mesmo entrega de obrigações acessórias. Com o RPA, Robotic Process Automation, você pode automatizar atividades repetitivas e menos nobres do dia a dia, garantindo uma maior celeridade na execução deste processo, sem inferir risco para a sua empresa. Além disso, com a adoção e uso do RPA, você pode liberar os profissionais da sua equipe para atuarem na visão de análise, agregando e trazendo mais valor à companhia e suas definições. Todo o trabalho definido e desenhado para atendimento via RPA o RPA garante e disponibiliza gatilhos e controles para medição e verificação das ações, permitindo assim o melhor monitoramento das etapas realizadas. A LKM te apoia a desenhar o RPA de acordo com a sua necessidade. Não existe limite para este trabalho. O único objetivo é de desenhar e atender à sua necessidade diária. Nesta sessão, o nosso objetivo foi de apresentar a você, através de soluções desenvolvidas pela Thomson Reuters ou LKM, mais agilidade e inteligência para suas atividades e ações da sua empresa no dia a dia, sempre voltadas ao compliance tributário. Queremos que a área tributária de sua empresa seja transformada em uma área de valor, que diminui os riscos e atrasos, aumentando o tempo de atividades analíticas dos profissionais, otimizando o tempo de fechamento, aumentando a visibilidade de gestão e trazendo retorno à companhia. Devemos sempre utilizar a tecnologia e seus benefícios em prol da segurança, agilidade e compliance das nossas atividades tributárias do dia a dia. Agradeço sua participação e procure saber mais sobre a LKM na nossa página exclusiva que está disponível aqui no Synergy. LKM, há mais de 25 anos conectada com você e com o agora.